Na mitologia grega, Medusa era filha das entidades Forces e Ceto. Reconhecida pela sua beleza admirável e por seus belos cabelos, a garota era sarcedotisa no templo da deusa Atena. Devido a sua beleza, era comum visitantes irem até o templo admirar a jovem, deixando a deusa Atena um pouco enciumada. A tragédia entrou na vida de Medusa quando Poseidon, deus dos oceanos, passou a desejar a garota. Medusa, sempre recusando qualquer tipo de amor, vivia fugindo do deus. Até que, em determinado momento, Poseidon, em uma de suas investidas, acabou violando Medusa dentro do próprio templo de Atena. A deusa furiosa pelo fim da castidade de Medusa, e considerando que foi a jovem que seduziu Poseidon, decide punir a garota, transformando seus belos cabelos em serpente e colocando uma maldição em seus olhos, fazendo com que todos aqueles que olhassem diretamente para ela fossem transformados em pedra imediatamente.